Mayumi Takahashi, juntamente com suas filhas, isso mesmo! Mia e Bianca, pela primeira vez, as três juntas vão estar apresentando e também apresentando pela primeira vez aqui no palco do nosso Festival do Japão. Então, Minasãs, recebam com muitas palmas! Mayumi Takahashi, Mia e Bianca, salve de palmas! Minasãs Numa e Numa Numa e Numa E aí E aí E aí E aí E aí E aí, todos vocês, o que você está lá? O que você está lá? Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Géngara, jássí, umíno, quássí Lússí Chantil no kyo no矢 Ninjon no矢 E-kin-no-i-ro-ya Ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai Se você não quiser me acompanhar Se você não quiser passar no passado Se você não quiser me acompanhar Vou começar Eu vou lá Boa tarde Luz Boa tarde 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 Normalmente a gente se apresenta cada um individualmente fazendo o seu próprio show, né? É cada um ter o seu estilo e hoje estamos aqui nós três pela primeira vez aqui no Festival do Japão. Vou deixar o palco agora com a Bia, trazendo uma música emca, bem alegre, né? Vamos lá, então Bia, com você, zum zum sugaru! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. 2人の部屋の虎を閉めて 思い出たちに さよならつぎた 何からどうしよう 時が流れて やっと笑えるのよ 毎日忙しくしているの 新しい人生を 私までに歩いてる サッカーに 逢いたくて 逢いたくて 思い出す その横に閉じている 愛しているの その横に歩いてる 今から Agora eu vou chamar a Bianca Raioli. Ela vai estar trazendo uma música também romântica, mais de um ano mesmo. Quem conhece, canta junto. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima.